Olá, começamos mais um programa Pesquisa em Pauta pela Rádio TV da Unicamp Eu sou professora Débora Maza, professora do Departamento de Ciências Sociais na Faculdade de Educação da Unicamp E estou aqui porque orientei a pesquisa de doutorado de Nima Imaculada Spigolon que será alvo da nossa conversa hoje Discutimos hoje a pesquisa de doutorado de Nima Nima, eu gostaria então de agradecer a sua presença e que você apresentasse de modo sucinto a sua pesquisa Obrigada Débora A pesquisa inicialmente eu gostaria de render créditos a CAPES Ela contou com uma bolsa de IDS Então isso possibilitou que eu tivesse uma dedicação exclusiva à pesquisa nesses quatro anos de doutorado Em linhas gerais, o trabalho objetivou analisar o exílio como consequência direta do golpe de 1964 que depois o governo João Goulart instaurou a ditadura no Brasil A caracterização dessa pesquisa, ela se dá com a descrição, análise e interpretação dos percursos de Elza Freire entrelaçados aos de Paulo, seu esposo, Paulo Freire e também de seus filhos, Madalena, Cristina, Fátima, Lutigardes e Joaquim O recorte temporal se insere entre os anos de 1964 a 1979 Os cenários compõem-se do nacional e do internacional aonde foram inseridos brasileiros acometidos pelo processo de exílio As experiências de Elza é que vão configurar a pesquisa As experiências dela são mediadas por atividades no campo da educação O casal se mantém vinculado ao campo da educação e de uma forma muito particular ao campo da educação de adultos Essas experiências também envolvem toda a família E os processos de exílio, então, desencadeiam o contato com algumas terminologias Apátridas, desterros, diásporas, circulações, estigmas, enfim, que acomete toda a família No âmbito geral, o foco da pesquisa é o exílio O exílio entendido como um ato de Estado, um ato de violência, um ato de autoritarismo e que acometeu grandes parcelas de brasileiros Como, quando, porque ela foi diretamente, ela e sua família, afetada pelo regime civil militar que se instaura em 64 Então, nessa pergunta que você traz, eu tenho que, como na tese, eu preciso fazer um recuo, um breve recuo histórico Porque o escopo da pesquisa em que Elza e Paulo e a família se inserem Não são mais amplos do que o que nós trouxemos para essa conversa de hoje Esse recuo, ele tem em vista, então, criar a ambiência daquela época e se conhecer as circunstâncias Nas quais os sujeitos, as configurações e os momentos e os movimentos de uma sociedade na qual eles emergem Então, em retrospectiva, eu faço uma digressão até o pré-64 Ou seja, aí eu vou selecionar alguns acontecimentos Por exemplo, o casamento de Elza com o Paulo em 1944 Em 1950, a partir da década de 50 O envolvimento deles com os movimentos de educação de base, os MEBs E os movimentos de cultura popular, o MCP Ao mesmo tempo, os círculos, a efervescência dos círculos de cultura Os movimentos de alfabetização de adultos em Recife e em Angicos É bom lembrar que o casal emerge desse cenário de Recife, do Nordeste Brasileiro E em meados de 64, eles acendem a Brasília, no Planalto Central Quando o Paulo vai ocupar um staff no governo Goulart Nesse momento, Débora, eu quero destacar que Elza foi professora, foi diretora de escola Ela chega, inclusive, na década de 50 A implantar de modo pioneiro a arte na rede pública de ensino Através da arte-educação, principalmente voltado para as atividades de alfabetização infantil Elza era tida como uma precursora de práticas de alfabetização e de educação Ao mesmo tempo, Paulo inicia suas atividades junto à Escola de Belas Artes e junto ao SEC A influência de Elza é tão forte e tão consistente Que ela desperta Paulo Freire para a educação Ela o influencia e o traz para essa área Lembrando que Paulo era advogado Nessa conversão de carreira, produzida pelo casamento, pela união entre Paulo Freire e Elza, o casal vai junto trabalhar com os círculos de cultura Voltado para adultos semi-analfabetos ou analfabetos Diante desse desafio, que vai marcar toda a trajetória do casal Paulo conta com a experiência, com a formação, o domínio técnico A didática e a participação de Elza para juntos sistematizarem Entre aspas, digamos, o método que desde essa época segue revolucionando o mundo pela educação A partir das palavras geradoras Portanto, os espaços, a visibilidade e os resultados acumulados dessas experiências Cujo ápice vai ser os meados da década de 60 Levam Paulo Freire e a família para Brasília Lá, Paulo vai atuar junto ao PNA, que é o Plano Nacional de Alfabetização E depois, consequentemente, os leva ao exílio O conjunto dessas propostas e dessas experiências são drasticamente alteradas pelo golpe civil militar de 64 Então, esse golpe que altera esses cenários, essas atividades, acende ao poder em 64 e instaura no Brasil um estado de exceção que dura até 1985 O Brasil tem um dos períodos de ditadura mais longos Como que você descreveria os percursos de exílio, essa diáspora de Elza, Paulo e a família Freire E que acometeu também muitos outros brasileiros e brasileiras? Bom, o exílio brasileiro, ele pode ser considerado uma experiência vivida por duas gerações A primeira geração é a de 64 e a segunda a de 68 Ambas foram expulsas pela ditadura Como parte de um mecanismo de eliminação e afastamento daqueles considerados questionadores ou opositores da ordem estabelecida a partir do golpe de 64 Para a primeira geração, a geração de 64, o exílio é marcado por caçações vinculadas ao governo Jango E se concentra, digamos, nos intelectuais de Estado Ao passo que para a segunda geração, a geração de 1968, ela é marcada, o exílio é desencadeado pelo AI-5 E representa, que é representado pelas organizações clandestinas Os militantes dos movimentos estudantes e da luta armada Os freires Os freires E aí nós estamos falando do Elza, Paulo e os filhos Compõem a primeira geração de exilados brasileiros A geração de 1964 E aí eu quero trazer outros personagens desse momento que inclusive estão na tese Que saem junto no mesmo período O presidente João Goulart e sua esposa Maria Tereza Plínio de Arruda Sampaio Paulo de Tarso dos Santos Almeri Bezerra E essas gerações, as duas gerações ficam imersas na maior diáspora política brasileira Então nós ancoramos num conceito que há muitos exílios Esses muitos exílios vividos pelos freires Nós denominamos como diáspora freiriana O que seria essa diáspora freiriana? Ela foi elaborada a partir dos percursos individuais Como nós não temos espaço aqui para tornar mais minucioso o percurso individual de cada um dos freire Eu digo que esse mapa está disponível na tese Mas é importante dizer que não é um mapa apenas cartográfico De deslocamento de país e tal Mas um mapa de experiências do exílio Do exílio vivido, sofrido, apreendido Mapei, por favor, o mapa do exílio, os percursos Eu vou fazer aqui um recorte e vou me deter aos percursos de Elza e Paulo E aí eu vou destacar algumas rotas Segundo uma base de fontes documentais e não documentadas Documentais que nós duas acessamos durante a pesquisa Paulo sai à frente ainda em 64 Segue para Bolívia Da Bolívia há um golpe, um segundo golpe de estado Paulo migra e se fixa no Chile Quem sai primeiro do Brasil é Madalena A filha mais velha vai ao encontro do pai no Chile Em meados de 65, bem rente ainda Elza prepara a saída com os demais filhos E a família novamente se reúne no Chile em meados de 65 Aí é um marco importante O Chile tem início às temporalidades diferentes da diáspora freiriana Um filho casa, outro casa depois Uma vai na frente, outra vai depois Então esse é um marco de temporalidades diferentes dessa diáspora freiriana O ano de 69 é vivido nos Estados Unidos Em 70 eles aportam na Suíça De lá o casal se insere em África E retornam definitivamente ao Brasil em 80 Aí eu gostaria de fazer um destaque para a Elza Ela teve um papel fundamental em todos os percursos do exílio Ora junto a Paulo Freire Seu esposo, companheiro, parceiro Ora com os filhos Ela é a estrategista Ela é o alicerce e a estrutura da família Porque as relações familiares durante as circunstâncias de exílio Se tornam muito esgarçadas Por exemplo, ainda em solo nacional É Elza quem articula a partida fugitiva e segura de Paulo Freire Depois ela interfere de forma decisiva Para que ele aceite o convite do Conselho Mundial de Igrejas Para atuar na Suíça E antes o convence a aceitar o convite dos Estados Unidos E a lecionar em Harvard E depois ela tem um papel assim Muito exclusivo, digamos assim Com as inserções político-pedagógicas em África Ainda dando destaque A Elza, professora educadora Como que você Como que sua pesquisa traz essa Elza? Eu vou tentar situá-la dentro do escopo do doutorado Que é o que nós estamos conversando aqui hoje De acordo com o conjunto de fontes documentais e não documentais Reunidas E inclusive um pouco anterior ao doutorado Desde o mestrado É um conjunto de fontes de pesquisa que eu venho reunindo Eu poderia trazer vários destaques Todavia eu selecionei África Embora ela jamais se afaste da condição de educadora E de professora Há um marco no exílio da retomada profissional dessa mulher Que é a África É o continente aonde Durante o exílio Os deslocamentos da militância Atingem as dimensões mais humanitárias E envolvendo exilados e militantes de todo o mundo Inclusive os freires Muitos brasileiros Elza e Paulo E inclusive Fátima Filha do casal Chega a morar em Guiné-Bissau Fátima foi casada com Ladislau D'Albar O casal mora em Guiné-Bissau Paulo e Elza residindo na Europa Eles são convidados A participar, a trabalhar Junto aos movimentos revolucionários Para a libertação das colônias portuguesas em África E lá atuar na instalação dos primeiros governos independentes Nesses cenários eles se envolvem diretamente Com os projetos de reconstrução nacional Sempre vinculados com a alfabetização de adultos É nesses quadros que Elza Freire e Paulo Freire O casal se insere a porta em África Isso me conduziu, Débora A realização de uma pesquisa de campo lá Concentrei essa pesquisa de campo em Guiné-Bissau E em Cabo Verde Por ser Guiné a porta de entrada do casal Porque de lá eles estendem suas atividades Para os outros palopes Ou seja, os países africanos de língua oficial portuguesa Cabo Verde, Guiné-Bissau, Angola, São Tomé e Príncipe e Moçambique Então, é nesse momento do exílio Que Elza Freire retoma as suas atividades de educadora De professora Ela reassume a sua condição de formadora de formadores Ancorada, então, nesse recorte que eu faço Eu identifico alguns fatos nos quais Elza Freire Produz novamente materiais de alfabetização Estão voltados para adultos Prepara cursos Ministra aulas E etc. Atuando de forma geral com a educação E em particular com a educação de adultos Nas zonas libertadas É quando Elza, ao lado de Paulo Dá continuidade A perspectiva Político-pedagógica Libertária Emancipatória Conscientizadora Dentro de um projeto popular E universalista De cunho Humanitário E revolucionário É aí, Débora Que se dá na educação A aproximação muito clara Muito nítida Entre a prática O pensamento A obra A atuação De Elza Freire E de Paulo Freire Com o líder Amilcar Cabral Que foi um líder africano Dos movimentos de libertação E esses movimentos de esquerda Para a libertação nacional O que faz acontecer, digamos assim A radicalização Da sistematização Das experiências e propostas Do casal É aí que eles se transformam Em camaradas Nima Gostaria que de modo sucinto Você apresentasse Os resultados, os impactos E os desdobramentos Da sua pesquisa A tese é um trabalho datado As buscas As inquietudes Que essas questões Suscitaram em mim Para a aproximação Da formulação de políticas públicas Para adultos Elas vão continuar Elas vão permanecer Agora, por fim Num debate contemporâneo O casal Freire É referência viva Nas memórias Nos países E nos povos Que lutam Pela erradicação Do analfabetismo E por construção De sociedades mais justas Mais igualitárias E porque não mais amorosas E eu gostaria de terminar Dizendo que Dessa maneira Descrever percursos Recobrar memórias Investigar processos É também uma forma De tentar se impedir Governos ditatoriais É também uma forma De fortalecer Uma proposta Político-pedagógica Que se aproxime De objetivos mais Amplos Mais humanitários E mais Libertadores É também uma forma De fortalecer Os princípios De liberdade E de vida Muito obrigada Agradeço Sua presença Nima E encerramos Mais um programa Pesquisa em Pauta Agradeço A Rádio TV Unicamp E a todos e todas Que nos acompanham Descobre Agradeço 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 Agradeço